Afirmar que Antônio não é engenheiro ou João é pernambucano, logicamente, é o mesmo que dizer, equivale a dizer... Então, pessoal, é um probleminha clássico de equivalência lógica. É o mesmo que dizer, equivale a dizer... Então, pessoal, tem o sentido de equivalência. Então, qual é a parada aqui? É papum, equivalência da disjunção. Coloca esse mantra na tua cabeça, por favor, mentaliza isso. Fica falando isso aí na sua casa. Toda disjunção tem uma condicional dentro dela. Repetindo, toda disjunção tem uma condicional dentro dela. Falou em equivalência da disjunção, falou na condicional. Beleza? Então, toda disjunção tem uma condicional dentro dela. Qual é a regrinha que a gente vai aplicar aí, pessoal? É a regrinha do Neymar. Eu até brinco, falo que é o Neymar voltando. É só você parar para raciocinar. Pô, o C, então, na equivalência, ele não virou? Sim ou não? O C, então, ele não virou? Então, é correto dizer que o O, na equivalência, vira quem? O C, então. Como é que funciona a regrinha? É muito simples. A gente vai trocar... Presta atenção. A gente vai trocar o O pelo C, então. Ó, a gente vai trocar o O pelo C, então. E vai colocar o Neymar para jogar. É isso aí. Eu até brinco, eu falo que é o Neymar voltando. Vai trocar o O pelo C, então. E vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Vai negar a primeira. E depois vai manter a segunda. Simples assim. Troca o O pelo C, então. E bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira. Vou negar a primeira. Antônio não é engenheiro. Negando, vai ficar Antônio é engenheiro. E depois mantém a segunda. João é pernambucano. Vai ficar exatamente assim. João é pernambucano. Fazendo a leitura da equivalência. Como ficaria? Se... Ó, se... Nega a primeira. Antônio é engenheiro. Ó, neguei a primeira. Então, mantém a segunda. João é pernambucano. Se Antônio é engenheiro, então João é pernambucano. Olhando aí as opções, pessoal, qual seria o gabarito correto? Letra A. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.